Os registros de ocorrências de agressões contra as mulheres aqui na Delegacia de São Mateus ainda são considerados números alarmantes, segundo dados que colhemos aqui na Delegacia. Mas uma mulher chegou por aqui com hematomas, principalmente na região do olho e também, segundo ela, uma perfuração em um de seus braços, que segundo ela seria a perfuração por meio de uma arma branca, ou seja, uma faca. De acordo com o relato desta mulher, de 32 anos de idade, ela teria ido à casa de uma pessoa fazer uma cobrança ao qual ela, há um certo tempo, estaria desejando receber esse valor, que seria de umas joias que ela vende há um certo tempo aqui na cidade de São Mateus. E que essas pessoas que estão devendo ela, segundo ela, teriam reagido com a agressão quando ela foi cobrar. Nós conversamos com ela aqui na Delegacia no momento em que ela estava registrando este boletim de ocorrência. Olha só. Foi, eu fui lá, cheguei lá, bati palma, como eles já sabiam que eu ia cobrar eles, já todos já drogaram lá, eles fumam todo dia, fumam droga, e lá, todo mundo já sabe como é que é lá já. E lá cheguei, eles me agrediram, quando um me segurou, foi esse que me deu o muro no meu oi, a outra correu lá dentro, o nome dela é Luana Samira. Ela correu lá dentro, pegou uma faca e veio para me furar e eu meti meu braço no meio. E no momento a vovó do tráfico lá, que é a véia, me segurou minhas unhas de unha todas, o meu muro de gente em cima de mim, e esse meu muro foi para me agredir, fizeram tentativa de homicídio em mim, só não me mataram porque não deixaram. Aonde foi esse fato? Foi na Camargo Correia, em frente ali, o Samuel Constituição, do lado do salão de cabelo negro. A senhora já tenta receber esse dinheiro há um certo tempo, né? Há um certo tempo, já há mais de quatro meses já. A senhora vendeu umas joias para esse pessoal? Vendeu um anel e uma pulseira para ele, e ele demite que ele não paga. Aí eles não gostaram da sua presença, né? Não, não gostaram lá, e era tudo em cima de mim. A senhora já vende joias há quanto tempo? Passei dois anos vendendo. A senhora vive disso, né? É. E aí, infelizmente, vendeu para a pessoa errada. Vendi para errada e não quis pagar até hoje. E aí, dessa vez? Dessa vez, ele veio para me matar. Ative de homicídio. A senhora está bastante roxa, né? Pois é. E esse corte no seu braço? Foi ela, a tal de Luana, que é a irmã dele lá. Ela veio para me frar. Quanto faca foi isso? Foi isso. Isso foi que horas? Foi mais ou menos umas cinco e meia da tarde, pela aí. Então lhe socorreram por lá? Foi. E aí, eu via? Eu quero ir lá, mi destrogrou. Uhhh. Obrigado.